Jô e Bennett, Derek Lansford, amanhã o pessoal vai ver o vídeo que nós treinamos com o Rough Diesel e porque nós estamos falando isso, vocês vão ver amanhã, o nosso treino com o Rough Diesel foi aos comandos do treinador do Rough Diesel, Jô e Bennett, todos eles uma coisa em comum, a extrema preocupação com a técnica, eles querem carga, querem treinar pesado, mas hoje se eu saia um milímetro da técnica que ele falava, voltava, voltava, tirava na hora, na hora, perdia a técnica ali, não, ele já vinha na hora, do tipo, vai carregar, quer carregar peso, você vai carregar esse peso, respeita a mecânica, mas você vai ter que respeitar a mecânica, Renato trabalhou três grupos musculares, sabe quantos exercícios ele fez? Cinco. Foram dois exercícios pra peitoral, dois exercícios pra doutoide, um pra tríceps. Mas sabe qual que é o lance que eu também que eu observo? O Pacho deve ter essa ideia também, porque assim, o cara pensa que o workout, que vai pegar aquele workout que ele faz assim, um, dois, três, ou no quarto exercício eu tô sentindo. E pra gente que lida com treinamento, cara, você tem que fazer o cara sair moído no primeiro. Ele moeu no primeiro, cara, chegou no segundo, terceiro, você fala, meu, aqui é enough, aqui é o suficiente, deixa eu passar pra um outro one-up e aqui eu já cheguei no limite. Se a gente vai com essa concepção, cara, você vai ver que o treino não precisa ser duas horas, três horas de workout. Meu último treino de costas com o Pacho, o primeiro exercício, meu Deus do céu, cara, quando acabou o primeiro exercício, eu falei, Pacho, acabou o treino, né, Pacho? Porque, diferente, o Pacho, ele puxa onde eu tenho energia agora, meu, a surra é no começo. Depois que vai caindo, aí ele vai trazendo, aí ele vai indo pros detalhes. Então, eu lembro do Gaspar e uma vez, né, eu tava fazendo uns estudos sobre o treinamento dele e ele mencionou, num seminário que ele tava falando, ele falava, o treinamento começa no aquecimento. É o aquecimento que você vai fazer, que você vai trazer toda a vascularização naquele músculo que você quer trabalhar, você tem que trazer o máximo de pump ali, porque fica fácil você manusear técnicas, você manusear cadência e tudo mais. E foi daí que eu fui ajustando, né, todo o processo pra poder chegar no físico que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Não é que eu ganhei aqui nos Estados Unidos, eu ganhei no Brasil, mas eu vim aprimorar, entendendo qual era o raciocínio dos caras aqui, entendeu? Como que era o sistema. Eu sempre me apeguei muito em cima do Heavy Duty, né, do... Dorian Yates. Dorian Yates, né, Dorian Yates foi sempre a base ali pra mim. Então, o treino de Dorian Yates nunca foi longo. Era assim, dois, três exercícios no primeiro, chegou a carga máxima, vai pro segundo, já explora um peso máximo, respeitando a técnica, né, isso é importante lembrar, e já deu o pump e vai pra outro. Cara, às vezes num músculo grande que a gente coloca ali um volume total de 12, 15, 16 exercícios, cara, eu fazia oito exercícios e já tava no pump máximo. Entendendo? A minha base também vem ali, a principal base é a Dorian.